Dia 2 de junho, a nossa cidade receberá a Marcha Azul Marinho, que tem como objetivo despertar para a nossa população a importância das guardas municipais. Portanto, você que nos acompanha de Osasco e de toda a região, venha participar conosco. Faça como eles. Vamos todos juntos nessa marcha. Venha! Participe você também! Eu estarei na Marcha Azul Marinho. Participe! Estaremos lá! Todos juntos nessa marcha. Em 2 de junho, estaremos na Marcha Azul Marinho. Participem vocês também! Em 2 de junho, vamos todos juntos participar da Marcha Azul Marinho. Vamos todos juntos nessa marcha. Estaremos todos lá. Estaremos todos juntos na Marcha Azul Marinho.